É aqui, ó, as instalações do ano, na página 28, ó. Pronto, começou a gravação, tá, gente? Tia! 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 Não consigo ouvir, porque tem muita gente falando. Tia! Oi? Pergunta só a pessoa de cada vez, né? De classe? Tia! Tia! Diz, liga o microfone, deixa ligado, só quem for perguntar, tá? Porque senão se falar todo mundo ao mesmo tempo, eu não consigo entender. Deixa o microfone ligado, só de quem for perguntar. Vai dar, vai dar microfonia, né, tia? Vai dar interferência. Vamos? Oi, tia! Oi! É o que eu disse, o pessoal que estuda aqui à tarde, teve essa aula ontem com tia Cíntia. Porque ontem vocês estavam aqui presenciais. Mas quem estuda de manhã não teve essa aula ainda, porque essa aula seria a outra. Então, quem é o pessoal da tarde vai revisar o mesmo assunto. E quem é o pessoal da manhã vai ver o assunto hoje, entendeu? Tia, acho que já tá chovendo. É, tá chovendo aqui também. Pronto? Todo mundo tá na página 18. Tem um telefone aqui, que difícil. Aqui também. Juliado, liga o microfone, por favor. Vamos lá. Tia, já não vai fazer a chamada, não, é? Não já foi feita a chamada com vocês, não? Sim, tia, já fez. Então, já fez a chamada do terceiro da manhã e do terceiro da tarde. Não foi? Tia Dani não fez? Sim. Tia Dani já fez a chamada. Então, eu não vou fazer de novo, não. Pronto. Atividade de casa. Manual do aluno, página 22 e 23. E caderno de atividade, página 8 e 9. Agora, a gente vai iniciar a atividade de classe na página 18, onde tem, assim, as estações do ano. Você lembra que semana passada a gente estudou os movimentos de rotação e terminação? Quem sabe me dizer qual é o movimento de rotação? Rotação é quando a Terra fica girando em torno de si mesma. Rotação é quando a Terra gira em torno de si mesma. Então, translação é quando a Terra gira em torno do? Do Sol. Do Sol. Pronto. Então, a gente vai ver agora as estações do ano que têm a ver com esse movimento. Vamos iniciar a leitura. Desde o microfone, quem está com o microfone negado, por favor. Obrigado. A minha, quem está com o microfone negado. Por bem, nem com o microfone. É o de... Pronto. Vamos lá, vou começar a leitura, tá? Para que Ita entendesse de que moda as estações do ano estão relacionadas ao movimento de translação, Massaro mostrou a ele um desenho da Terra e do Sol em seu tablet. Oi? Oi? Oi. Oi. Quem está falando? Oi. Ninguém, né? Vamos lá. Era Pedro. Era Pedro. Está com alguma dúvida, Pedro? O que eu fiz? Está certo, então. Tá, 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 tá. Quero, quero... Não, o Massaro está mostrando a ele o desenho da Terra e do Sol, fazendo um movimento de rotação, de anulação, para que Ita entenda como é que é a passagem das estações dos anos, do ano, no caso. Vamos lá ver. Tem aqui, primavera, verão, outono, inverno. Massaro contou a Ita que à medida que a Terra contorna o Sol, as estações do ano vão se modificando. Isso acontece porque o eixo da Terra está inclinado em relação ao terjeto que ela percorre em seu movimento de translação. O que faz com que em diferentes lugares do planeta receba sua luz e seu calor em quantidades variadas de acordo com a época do ano, certo? Quando tem um movimento de translação, às vezes a Terra está mais próxima e às vezes está mais distante do Sol. Quando ela está mais próxima, a gente vai ter inverno ou verão? E a Terra está mais próxima do Sol. Verão. Verão, né? Porque o verão é mais quente e quando a Terra se afasta um pouco mais e faz aquele clima mais frio, a gente tem um inverno, certo? Além do inverno e verão, a gente tem o outono e primavera também. Deixa eu seguir aqui. Vem aqui na questão 5. Vamos verificar se você conhece todas as estações do ano. Para isso, identifique cada uma delas de acordo com as características que Massaro vai apresentar. Massaro vai dizer algumas características para a gente e a gente vai ter que dizer que estação do ano é essa. Vamos ver qual é a primeira. Tem assim. Em nosso país, essa estação começa em setembro e termina em dezembro. Nessa época... Primavera! Primavera! Deixa eu terminar de ler, gente. Aí vocês dizem. Nessa época, normalmente a temperatura é amena e muitas plantas florescem. Por isso é chamada de estação das cores. Que estação é essa? Primavera! 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 A estação das cores e a estação... Primavera! Primavera! Então, nesse quadradinho que a gente tem aí, nesse retângulo, a gente vai escrever Primavera. Tia! Oi! Oi, Vitor! Eu não estou conseguindo ouvir. Eu acho que você está movimentando o telefone ou o fone, que a tua voz vai e volta. Tenta falar se eu vou movimentar o fone ou o telefone, que eu consigo entender. Ah, tia, eu já terminei de escrever. Tá certo. Ah, tia! Mentira! Mentira! A dificuldade em casa não tem como, eu não tenho como fazer. Ouvir... Eu não tenho ideia, tia! Mentira, nada! Não tem como fazer. Por quê, Pedro? Eu não tenho ideia de escrever. Eu estou usando o microfone. Tia! Fala pelo chat, Pedro! Tia! Tia! Oi, Valentina! Não tem como, olhar a página. A página que a gente está é a página 18. A gente está na página 18. A gente vai para 19 agora. A gente lê a primeira. Oi. Oi, Pedro. Eu vou ficar na minha atividade de casa. Hoje o pequeno não aguenta. A gente está vivendo três. Então, é a primavera ou não? É a primavera. Peraí, Flávio. É a primavera. Deixa eu escutar primeiro, Pedro. A atividade de casa. Eu só entendi quando você quer falar sobre a atividade de casa, que não tem como fazer. Agora, por que que não tem como fazer? Pedro? O caderno é muito pequeno. Não, mãe. Está a página 22 e 23. Não. Veja. 22 e 23. É do manual do aluno. Do caderno de atividade, é a página 8 e 9. Do caderno mais fininho, é só a página 8 e 9. E do manual do aluno, que é o que a gente está usando agora, é a página 22 e 23. O que é isso? O que é? Toda a minha atividade de casa de matemática, até a cidade de ciências? Não entendi. O que é isso? O que é isso? Eu vou passar um dia. Não estou conseguindo entender. Tem como tu digitar, Pedro? Não cheque, para eu poder ler. Eu acho que está melhor de entender. Vamos prosseguir agora na página 19. Vamos ver mais características das estações do ano. Tem aqui, olha a maçã que dizem. Em nosso país, começa em dezembro e termina em março. É a estação do calor. Devemos tomar muito líquido, comer alimentos leves, usar roupas frescas e claras, banho de sol somente nos horários permitidos. Qual é a estação do calor? Primaverão! Verão! A estação do calor é o verão. Então, nesse retângulozinho, a gente vai escrever verão. Certo, Pedro. Nesse caso, se já está feito, então você não tem como fazer novamente. É porque o horário da tarde é diferente do horário da manhã. Aí, houve esse choque aí. Tá bom? Vamos lá. Todo mundo colocou verão, né? A estação do calor. Onde e o outro de baixo? Eu não sei, não. Aí, tu vai ver agora qual é. Lá, a primeira foi feimavera, a segunda foi verão. E é inverno, último dia. Certo, vamos ver essa daqui do meio agora primeiro. Em nosso país, começa em março, logo depois do verão. E termina em junho. Nessa época, as flores perdem suas folhas e dão seus frutos. Que estação do ano é essa? Outono, outono, outono! Outono, é quando as flores começam a perder. O último lá embaixo é inverno. O último lá embaixo é inverno, tia. É inverno. Em nosso país, começa em junho e termina em setembro. A temperatura é baixa e por isso devemos usar roupas grossas e de preferência de cor escura para retirar o calor. Inverno! 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 Então, ficou verão, primavera, verão, outono e inverno. Deixa eu colocar no manual do professor. Se alguém tiver com dúvida, ficou assim, ó. Vou partilhar. verão, na estação do calor. Outono, a estação em que as árvores perdem suas folhas e também dão seus frutos. Inverno, quando a temperatura está baixa. Certo? Vamos lá. Tia, a senhora desligou. A câmera foi? Não. Tia, a senhora está desligada. Vocês não estão me vendo, não? Tia, eu também não estou aqui. Agora estou. Estão me vendo? Estou aqui. Tia, agora sim. A gente vai até que página? A gente ainda está na página 19. Ainda, Tia? Sim, ok. A gente vai até que página? É a sexta questão. Oi? Até que página a gente vai? Sim, a gente vai até. A gente vai até 25. Tá bom. Ai, eu não sabia que até a página 25. Eu sei, acho que sim. Vamos continuar. depois a gente vê até que página 25. Não dá tempo. Se conversar muito não dá tempo. Se conversar muito não dá tempo. Sim, oi? 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 Alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei alguém chamando. Coloca a correção de novo para eu ver, porque eu não sei. Tá dando para ver, Kéti? Oi, oi. oi. Oi, Na sexta questão, a gente vai escrever ou só responder? Na sexta questão, a gente vai só responder, tá? Tem aqui, o alto-falante do lado. Quando tem um alto-falante do lado, a gente só vai responder, tá? A gente só vai responder oralmente. A gente vai a qual página, Tia? A gente vai já estar na 19, sexta questão. 19. 19. Deixa eu ler aqui. A gente terminou de fazer a quinta questão. Agora tem um enunciadozinho que diz assim. Massaro aproveitou... Tá muito fácil. Massaro aproveitou para comentar com um amigo que devido à inclinação do eixo da terra, as estações do ano são diferentes em outros lugares. Ou seja, quando é verão aqui, vai ser verão em todos os países? Não, né? Não. Ela tá fazendo o seu filho. Ela tá girando. Nem sempre, nem sempre não. Nunca é no mesmo período para todos os países, tá? Você concorda com o Massaro? Você concorda com isso que ele disse? Que as estações do ano são diferentes em outros lugares? Sim. 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 Sim, tia. Sim. Sim, tia. Me conta por que... Porque o movimento da terra... Uma parte fica escura e a outra parte fica iluminada. E a outra parte fica iluminada. E a outra parte fica escura e a outra parte fica... Na sexta questão não é pra escrever, é só pra gente falar. Deixa eu compartilhar a guia de volta. Tá bom. Concluiu lá, Ketney, a quinta questão? Sim, tia. Pronto, vamos continuar. Massaro comentou que... Muitas vezes, dentro de um mesmo país, também há uma pequena mudança climática. E por conta dessas diferenças, há vegetação, animais e costumes diferentes, de acordo com o clima e local. Ita concordou com um amigo e disse que em Mato Grosso, normalmente faz muito calor e chove bastante. Então, dentro daqui do Brasil, a gente tem os nossos estados, certo? O clima daqui é igual ao clima do Amazonas, no mesmo período, sim ou não? Não. 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 A gente tem as variações. E devido a essas variações, a gente também tem outras variações além do clima. Por exemplo, a vegetação que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho lá? Não. Pode até existir algumas espécies que consigam ter aqui e lá. Mas existem vegetações que ou só se proliferam aqui no nosso solo ou que só se proliferam lá. A mesma coisa os animais. Existem alguns animais que a gente só tem lá e não tem aqui. Não é verdade? Sim. Vamos continuar, então. Página 20, tá? Na página 20 tem assim. Outras leituras. Os indígenas e o céu. Ita contou a Massaro que observar a natureza é algo que os indígenas sempre fizeram. Ao observar o céu, principalmente agrupamento de estrelas, chamadas constelações, eles orientam-se, determinam as estações do ano, a ocorrência de chuva, etc. Para eles, essas constelações possuem, entre outras, a forma de animais mais conhecidos, visíveis no pontilhado das estrelas, nas nuvens e nas nebulosas que compõem o todo. Veja a seguir os desenhos que se relacionam com as estações do ano, certo? Os indígenas sabem qual é a estação do ano de acordo com as constelações, porque elas formam desenhos diferentes. Vamos ver aqui alguns desenhos. Esse desenho aqui, a primeira constelação, o nome dela é a constelação de Ema. Aqui à esquerda, tá vendo? Ela anuncia a chegada do inverno. Então, quando os indígenas visualizam essa constelação, está chegando o inverno. Então, a constelação que a gente tem à direita aqui, que é a constelação do veado, é a chegada do outono. Então, quando eles reconhecem as constelações, tanto da direita quanto da esquerda, uma está dizendo que anuncia a chegada do inverno e a outra é a chegada do outono. Mas também tem mais duas constelações, né? Porque está faltando aí o verão e a primavera. A constelação do verão é essa daqui, a constelação da direita, que é a constelação do homem velho. Estão visualizando? Tia! Não? Tia! Oi? Eu posso beber água ou não? Vá! Pode vir! Vai logo, já! Aqui, ó! A constelação do homem velho é essa aqui, que está à direita. Tá dando pra ver? Sim! Ela anuncia a chegada do verão. Já essa daqui, que é a constelação do beija-flor, ela anuncia a chegada da primavera. Então, essas são as quatro estações que são utilizadas para saber a chegada da estação do ano. Certo? Tem aqui, ó! Mais duas questõezinhas que a gente quer responder de forma oral. Oi? Ô, Tia! Pode responder tudo de novo, eu não entendi. Vou responder tudo de novo, escutar de novo. Vem! Os indígenas visualizam a chegada das estações do ano através das constelações. Aí tem aqui as quatro constelações, certo? Somos quatro estações do ano. Temos quatro estações no ano. Então, são quatro constelações. Essa primeira aqui, ó! A constelação de Eima. Tá vendo a esquerda? Eu tô circulando aqui, tá dando pra você ver? Parece que são animais. Então, parece com os animais. Essa constelação de Eima é a constelação que anuncia a chegada do inverno. Inverno. E a desta? Oi! Eu não tô vendo, não. Não tá vendo? Só um minuto. Diga pra ela também, viu? Tia! Como que essas estrelas conseguem virar o desenho? Ai, vira o desenho? Vamos assistir um pouco a outra. Tia, seu áudio tá desligado. Só um minutinho, tá, gente? Espera só um minutinho. Tá bom. Tia, como que essas estrelas conseguem virar o desenho? Rian, Henrique, tá aqui. Rian, você está na chamada? Desliga o microfone, quem não for Rian, por favor. Rian está... Saiu? Tia, como que essas estrelas conseguem virar o desenho? Não é que elas viram o desenho, não, tá, gente? Deixa eu... Essas linhasinhas que vocês estão vendo aqui, que formam o desenho, não fica assim no celular, tá? Oi. Tô, assim no banheiro. Tá? Vê a senhora, tá em que página? Oi, tia. Tô na página, gente. Oi. Pode beber água. Pode, gente, se vocês quiserem beber água e ir ao banheiro, não vai saber não. Pode ir, tá? Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. A senhora está em que página? Página 20. Explicando as constelações aqui. Tia, essas estrelas, elas são formadas sozinhas no desenho? Bem, deixa eu explicar essa parte agora pra vocês. Tá vendo que aqui está representando em desenho, né? Está representando em desenho porque tem traços ligando as estrelas, certo? No céu não tem isso. Tem as estrelas que são apenas esses pontinhos aqui. Estão vendo? Tem apenas esses pontinhos. E aí, olhando esses pontinhos, os indígenas visualizam uma imagem. Uma imagem de animais, certo? Imagem de animais. Mas no céu não fica esse traço aqui não, tá? Como se estivesse cubrindo e ligando os pontinhos, não. Tem apenas esses pontinhos que são as estrelas. Isso. Vamos supor. Quando eu olho uma nuvem, que eu vejo uma nuvem com formato de animal. A nuvem, ela realmente está com formato de animal? Ou fui eu, na minha imaginação, que produzi isso? Imaginação. 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 Certo. Vamos ver agora. Então, nas estrelas, elas têm esse agrupamento aqui, ó. Umas ficam mais perto do que as outras, outras mais separadas. Então, os indígenas, visualizando, olharam e começaram a pensar. Olha, essa daqui parece um homem. Essa daqui, ó. Que é a chegada do verão. Está parecendo um homem. Aí, essa daqui é chamada de homem velho. Está vendo que tem as estrelas? Esses teatros a gente não vê no céu. Ele está ligando os pontos. Isso é uma representação para a gente entender. Esse animal que eu estou vendo do primeiro está parecendo um ganso. É. Essa daqui é a constelação da Ema. Que é a chegada do inverno. Aqui, ó. Tem a chegada também, na direita. Tem a chegada do outono, que é a constelação do veado. Está vendo? Essa daqui que eu estou circulando. Essa é a chegada do outono. Não tem esse estrelas, não. Essa linha branca que liga as estrelas no céu. Isso é uma representação para a gente entender como é que isso se visualiza. Matias. Matias, eu não estou vendo a senhora circulando. Matias, eu não estou vendo a senhora circulando, não. Eu estou passando só uma última. Dá para ver assim? Oi? Quem me chama? Como que a Terra consegue virar primavera, verão, outono e inverno? Não é que a Terra vire. É porque o movimento que a Terra faz é em torno do Sol. Quando ela está mais próxima ao Sol, a gente sente o clima mais quente, que é aquele que a gente chama de verão. Depois ela vai se afastando aos poucos. Depois do verão, a gente tem o outono, certo? A Terra começou a se afastar. Então, as folhas das árvores começam a cair, as plantas começam a dar o seu fruto. Quando a Terra se afastar um pouco mais da Terra, está fazendo um movimento. Ela estava perto e começou a se movimentar. Quando ela fica mais distante, tem a estação do inverno, porque o clima começou a esfriar, está certo? Começa a esfriar, começa as chuvas, então chegou o inverno. Aí ela começa a fazer o movimento novamente, vai se aproximando, mas não tanto quanto no verão. Que aí chega a primavera, que é a estação das flores. Depois do inverno, as flores começam a florescer novamente. Deu para entender? Através do movimento que a Terra faz em torno do Sol, é que vai ter nas estações do ano. Entendeu, Vitor? Entendi, tia. Obrigado. Em quanto tempo que a gente passa por essas quatro estações? Se é o tempo que a Terra dá uma volta no Sol, quanto tempo é? Um ano. Quantos dias? Um ano e seis horas. Um ano e sessenta e cinco dias e seis horas. Muito bem. Ou em ano e seis horas. Ou em ano bissexto, presentes e quanto? Quantos dias tem um ano bissexto? Tia, em ano bissexto. Tia, em ano bissexto. Tia, em ano bissexto. Tia, em ano bissexto. Muito bem, isso mesmo. Eu acertei. Pronto? Posso passar... Vem aqui, duas perguntinhas. Presta atenção. Tem duas perguntinhas aqui, ó. Você conhece, você consegue reconhecer as figuras com facilidade? Essas figuras aqui, vocês conseguem reconhecer com facilidade? O que são? Um ganso, uma cabra, um passarinho e um homem. Aqui não é uma cabra não, tá, gente? É um ferrado. Aqui alguém está desligando o microfone. Não desliga o microfone do colega. Às vezes o colega está com dúvida. Só desliga. Cada um desliga o seu microfone. Tia! 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 Eu entrei na aula agora, porque tem um problema aqui. Na internet. Pronto. Está conseguindo visualizar? A gente está na página 20. Tá bom, já achei. Está na página 20 de ciência, tá? Pronto? Vamos lá. A segunda questão tem assim. Você já olhou para o céu e enxergou algum tipo de imagem? Não! Sim! Não! 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 Não, tia! Nunca vi! Não! Nunca viu! Eu já enxerguei! Sim! Sim! Nunca olhou para uma nuvem e enxergou outra coisa, não? Sim! Já enxerguei outra nuvem! Eu já enxerguei! Não viu, tia! Eu já enxerguei um cachorro na nuvem! Já enxerguei! Eu já enxerguei um dragão na nuvem! Eu já enxerguei uma nuvem! Eu já enxerguei uma nuvem! Mas isso aí tudo isso é a imaginação da gente! Ô, tia! Ô, tia! Estão desligando o microfone da gente! Já disse que não é para desligar o microfone do colega, tá? Ô, tia! Então, o colega aqui desliga seu microfone! Ô, tia! Eu vi que há um homem na nuvem! Um homem na nuvem! Um homem na nuvem! Está vendo? Vamos já fazer! Eu já vi um dragão! Eu já vi um casquelo na nuvem! Aí, o colega aqui está na nuvem! Tia, eu já vi um dragão! Tia, eu já vi um dragão! Tia, eu já vi um dragão! Quem foi quem entrou agora? Tem uma pessoa que entrou agora? Tem uma pessoa que entrou agora! Tem uma pessoa que entrou agora! Tem uma pessoa que entrou agora! Agora! Deixa eu ver se eu acho o nome aqui! Pronto! Ah, eu acho que foi Pedro que ele entrou e saiu! Ô, que ele saiu e entrou! Pedro! Vamos lá! Página 21 agora! Vamos lá para a página 21! Vou começar a leitura! Marçaro adorou conhecer a forma que os indígenas se relacionam com a natureza e comentou com o Insta que, diferentemente deles, em nossa cultura, utilizamos calendários como este. A seguir, o que foi? O que foi? Vem aí, Carvalho, o ligador! Gente, se não for tirar dúvida, por favor, desliga o áudio porque está sendo gravado! Ela vai ficar por cima da minha voz, a voz de vocês! Tá? Deixa eu continuar! Vou iniciar de novo aqui essa leitura! Marçaro adorou conhecer a forma como os indígenas se relacionam com a natureza e comentou com o Insta que, Diferentemente deles, em nossa cultura, utilizamos calendários como este, a seguir, para marcar a passagem do tempo. Observe o calendário abaixo. Vocês estão visualizando o calendário? Sim? Faz sinal que legal! Pronto! Sim, é o calendário que tem aqui! O calendário que tem aqui, de janeiro até março. O calendário é um gênero textual que tem como finalidade orientar as pessoas na organização do tempo. Você percebeu que este texto mostra os meses de uma estação do ano? Qual é a estação do ano que é de janeiro até março? Que é de dezembro até março. Mas aqui está de janeiro até março. É verão, tia! Verão! Verão! Então a gente vai colocar aqui sim, porque são duas perguntas, olha. Você percebeu que este texto mostra os meses de uma estação do ano? Sim! Ponto! Qual? O verão! Vamos lá! Sim! O verão! A gente está visualizando os meses da estação do verão. Ponto, tia! Escrevi! Escreveu! Tia, é para escrever aonde? Na linha 5 do número 1. Na versão 1. No primeiro quesito. É, no primeiro quesito. Acento. Teve alguns alunos que já fizeram ontem com a tia Cíntia. Tia, passe no banheiro. Tia, passe no banheiro. Tia, é para escrever sim no primeiro, tia? Sim, ou no verão. Deixa eu visualizar aqui para vocês. Espera aí. Tia, tem alguém que é novato. Tia, eu escrevi sim. Tem um menino que é novato. Tem um menino que é novato. Tia, estou visualizando agora o primeiro. Sim, são os meses do verão. Quem é novato? Conta a latã. Quem é? Qual é o seu nome? Eu não sei não, tia. Quem é quem é? Ele saiu, tia. Ele saiu, ele entrou e saiu, tia. Ele saiu. Vamos ver se volta depois para saber quem é. Pronto. E essa é a escravidão, tia. Primeira questão, ok para todo mundo? Todos? Tudo ok? Sim. Vamos lá, então. Sim. Para a segunda questão. Tem assim na segunda questão. Que tipos de atividade você costuma fazer nessa estação? O que é que vocês fazem no verão? Vocês vão me dizer e vão escrever aí. e vão para a piscina e ir para a praia, é? Vou para a piscina. E a piscina. E a praia. Eu vou para a praia. É o que você fez na piscina. Eles vão para a piscina e para a praia, é? Vocês não vão para o parque, não. Eu vou para a praia e poupar. Eu vou para a piscina e poupar. Eu vou para a piscina e poupar. É verdade. É o que eu vou comprar aquele açaí, né? A gente fala um de cada vez, senão eu não entendo. Nessa segunda questão, vocês vão escrever o que vocês fazem nessa estação, tá? Nessa segunda questão. Tá, quem quiser ir ao banheiro, beber água, pode ir. Não precisa pedir não, tá? Pode ir, vocês estão em casa. Tia, eu nado na água, vou pra piscina, vou pra piscina, dou um banho de sol, faço muitas coisas no verão. Faz muitas coisas, aí você vai escrever tudo isso na segunda questão, tá? Então, picolé. Comprar picolé, comprar açaí. Tia, a senhora já chupou picolé de slime? De o quê? Slime. Não. É possível? Mas não é slime de verdade, é só o nome que é slime. Nossa. Seu slime de verdade vai ser muito nojento. Vamos lá, segunda questão pra vocês escreverem. Todo mundo escreveu já. O que vocês fazem no verão, escreve aí, tá? Eu já terminei, tia. Eu já fiz. Eu já fiz, tia. Vamos lá. Vou abaixar um pouquinho agora pra terceira questão, na base da 21. Todo mundo fez? Fez, não fez? Vou dar mais um minutinho pra quem não fez ainda, quem tá faltando. De 10h41, a gente vai pra terceira questão, tá? Dá uma péssia. Tia, dá. Agora eu tô terminando de escrever. Tá certo, hein? A aula vai até que ano, porque eu e minha mãe, meu pai, vai sair. Até 11h40. 11h40. Desliga o microfone, só um minuto. Vai até 11h40, tá, Iago? Se você precisar sair antes disso, você me avisa a hora que você for sair, tá? Tá. Tá bom. Até 11h40 tá bom. Tchau. Tá certo, tchau. Pronto. Vamos lá concluir. Terceira questão. Acho que já dá, né? A gente ainda copiando o que eu tô vendo. Como se escreve parque, tia? Parque. P-A-R-P-U-E. Parque. Não botei na chave. P-A-R-P-U-E. Tia, já escrevi. Terminei. Oi, terminou? 10h41, tia. Já escrevi, tia. 10h41. Terceira questão, então. Vamos lá. Tinha que tudo errado. Tinha que tudo errado, Flaca. Vamos lá, terceira questão Assinale os itens que compõem o calendário No calendário eu tenho o nome dos meses do ano, sim ou não? Sim Então basta o sim Sim Peraí, calma Calma Teve alguém que disse que não entendeu algo Quem foi? Eu não entendi o que é para fazer Não entendeu? Não entendeu a segunda questão ou você não está entendendo a terceira questão? A terceira questão A terceira A gente vai assinalar, a gente vai marcar um X nos itens que compõem o calendário Ou seja, naqueles itens que a gente tem no calendário Aí o primeiro que eu li, só um minuto, peraí, Julia O primeiro que eu li foi o nome dos meses do ano O nome dos meses do ano eu encontro no calendário, sim ou não? Se sim, a gente marca um X Ô, tia, eu já perguntei tudo Eu também, tia Então vamos corrigir, vamos fazendo corrigir Onde que eu quero escrever? Oi Oi, Flávio Onde que eu quero escrever? Onde que eu quero escrever? Não entendi não Tem outras pessoas com o microfone ligado, aí eu vou desligar Tá? Vou desativar de quem estiver ligado, porque está dando interferência aqui Eu não estou conseguindo ouvir o colega Oi, Flávio, repete para mim Por favor Onde que eu quero escrever? O nome, aí eu quero escrever no 1 ou no 2? No 2, você tinha que escrever o que você faz no verão As coisas que você faz no verão Você escreveu isso no número 2 Na piscina Pronto, aí isso é para você escrever no número 2 No número 3, é o que a gente está fazendo agora Que é de assinalar, ou seja, marcar os signos Tia, não está entendendo o seu áudio Não está entendendo o meu áudio? Está para todo mundo assim? Para mim está normal, tia Para mim está normal A gente precisa sair e entrar de novo para ver se voltar Tia, não deixa todo mundo Pronto, vamos lá Vamos continuar aqui na terceira questão Desliga o microfone Oi Oi, Tia Eu ainda estou com o quadradinho do terceiro Pronto, a gente está no terceiro Vamos lá No calendário Eu disse antes que eu queira escrever no 1 No 1 Espera aí, deixa eu voltar Eu recarreguei aqui sem querer Tirei Ela faz lá Vem No número 1 Vamos entrar aqui No número 1 a gente vai escrever que sim Que são os meses do verão, tá? Os meses do verão Vamos lá Terceira No calendário eu encontro as horas Sim ou não? Tia Oi, Luiz Sim, tia Não 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 Não, a gente não encontra as horas Então a gente não marca o X em as horas No calendário eu encontro os dias da semana Sim ou não? Sim Sim Então a gente marca o X em os dias da semana Vamos lá No calendário eu encontro os dias de cada mês Sim 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 Então eu também marco um X aqui Ótimo, meu globo Eu encontro o ano também? Sim 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 O ano eu também encontro, né? Sim Então a gente vai marcar um X em o nome dos meses do ano Os dias da semana, os dias de cada mês e o ano Deixa eu colocar aqui pra vocês visualizarem Terminou? Visualize aqui pra ver se o lugar certo Tia 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 Oi Repite o primeiro da outra página Página 20 Página 20 Da página 20 A da página 20 O primeiro e o segundo quesito Eles são resposta oral Não precisa copiar, tá? Agora a da página 21 Que é o que a gente tá fazendo agora É o que a gente tem que escrever Vem aqui, ó Número 1 tem sim São os meses do verão O segundo que foi a resposta pessoal de vocês Que é o que vocês fazem no verão E o terceiro que foi o que a gente acabou de fazer Que são o que compõem um calendário Certo? Todo mundo marcou o texto Quem nem tá aqui Oi Não deixa todo mundo falar junto, não Fica doendo meu ouvido Tá certo Obrigado, tia Por nada Vamos lá agora Oi Todo mundo fez a página 21 Vamos lá A página 22 é de casa Já vou explicar pra vocês Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Campanhas solidárias Essa página é de casa, viu? E a van no banheiro, tá? Claro Página de casa, ó Tem aqui Nas regiões sul e sudeste do Brasil Faz muito frio durante o inverno E ocasionalmente A ocorrência de temperaturas negativas Por conta disso Nessa época do ano Os governos dos estados Dessas regiões Fazem campanha para arrecadar Agasalhos e cobertores A fim de ajudar famílias e indivíduos parentes Além disso Aqui, eu vou no banheiro, tá? Quando ocorrem Quando ocorrem desastres naturais Como as enchentes As pessoas costumam Mobilizar-se para doar Por meio de campanhas solidárias Internecessárias Para as pessoas que perderam suas casas E objetos pessoais Está falando sobre Campanhas solidárias Na primeira questão Vem assim Você já participou De alguma campanha Para arrecadação De roupas ou alimentos Para pessoas carentes? Tia Tia Isso é de casa, tá? Isso é de casa Não faz agora Tia Oi, oi Quem me chama? Eu ia falar Uma questão Assim, ó Aí a menina Bloqueou O meu microfone Eu já falei Que não é Para desligar O microfone do colega Tá? Às vezes o colega Está com o microfone Oi? Eu ia falar assim, ó Eu ia falar Que eu já fiz Essa página ontem Pronto Aí você já não faz ontem Mas a outra E ela também fez Pronto, tá certo O pessoal que é da tarde Provavelmente já fez Vamos lá Mas essa daqui É de casa, viu? Para o pessoal da manhã Ou o pessoal da tarde Que não fez ontem Essa é a atividade de casa Perguntando Se você já participou De alguma campanha Para arrecadação De roupas Ou alimentos Para pessoas carentes E na segunda Questão tem assim Por que podemos dizer Que esse tipo de campanha É uma ação positiva? Vocês vão dar A resposta de vocês, tá? Vamos para a 23 Diz que também é de casa Aprendendo um valor Das coisas Aí tem Os sonhos da minha família Certo? Também é de casa Certamente você tem Muitos sonhos Só seus E quer realizá-los Assim que possível Não é mesmo? Mas você sabe Quais são os sonhos Da sua família? Conhecer esses sonhos É muito importante Pois você também pode Contribuir Para que eles se realizem Oi? Meu solo está descarregando Meu solo está descarregando Está em 6% Quem está? Ah Luiz Davi Não tem como colocar No carregador não Luiz Tá, vou botar Pronto Massaro e sua família Tem muitos sonhos Em conjunto Um deles É ver a neve de perto É um sonho de Massaro E da família dele Tem aqui ó Da questão 1 Até a questão 4 Que é a atividade de casa Não realiza agora Tá certo? Tem assim Em qual estação do ano E em qual região No Brasil Será possível Realizar o sonho Da família de Massaro? Vocês vão me dizer Qual é a estação do ano E qual a região Do Brasil Que é possível Tá? Escreva Quais são os sonhos De sua família Se não souber Pergunte A seus familiares Certo? Os sonhos Da sua família Sim Mas aqui no Brasil Não leva Pois é Aí você vai colocar Isso aonde Na questão Tem só Chuva de granito Vamos lá Terceiro Dos sonhos Dos sonhos que você listou Algo que pode ser comprado Dos sonhos que você vai listar Na segunda questão Que são os sonhos de sua família Tem algum desses sonhos Que pode ser comprado Se sim Você vai escrever qual Na terceira questão E na quarta questão Tem assim Você considera Algum desses sonhos Um pouco mais difícil De realizar Tem algum desses sonhos Que vocês listarão Oi Quem é Quem é Quem tá falando Eu demoro Eu demoro Porque a minha internet É um pouquinho A internet caiu A internet caiu A gente tá na página 23 Pedro Eu tô na página 23 Explicando a atividade de casa Tá? Tem aqui Na quarta questão Dos sonhos que você listou Na questão 2 Tem algum que você acha Que é mais difícil De se realizar Se tiver Você escreve Qual é o sonho E me diz Por que Que ele é mais difícil De realizar Tá bom? Aí Essas duas São as páginas de casa Vamos agora Para Classe novamente Na página 24 Vamos lá Página 24 Lembrando aqui Colocar a classe E a data De hoje Hoje é 18 de março Classe E a data De hoje Tá? Vamos lá O que você disse Tia Não entendi nada Tia A gente vai fazer Pra colocar Na página 24 Classe E a data De hoje Tia Tia Já que vai dar tempo Tia Já que vai dar tempo Já fechou E também Tia Já que vai dar tempo Tia A gente vai fazer Até que página Vamos ver Até que página Vai dar tempo Vamos checar Uma Tia Essa página É a graça Foi da gente Foi da gente De casa Foi de vocês De casa De ontem Não foi Que tia Cintia Passou É Quase na Quase na 24 Vamos lá Para quem foi atividade De casa ontem E já realizou Vai estar fazendo Vai estar fazendo a correção Até aqui Foi atividade De casa E não fez Vai estar fazendo Agora E para o pessoal Da manhã Também vai estar Fazendo agora Tá Vamos lá Vou ler a primeira Translação 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 Movimento de translação Tá Não é de rotação Não Nessa segunda Na linha não Na linha Já é outra coisa Que a gente vai escrever Ô Tia Peraí Que o meu saiu Daí Da aula Saiu de onde? Da aula Como é que saiu Da aula Que tu tá falando Comigo? Sei lá Então não saiu Iago Tenta eu sair Que ali novo Para ver se volta Tá Vou fazer isso Pronto E o movimento Que a terra Faz em torno De si mesma É o movimento De rotação Então embaixo Do desenho Da terra Vocês vão escrever Movimento de rotação Ou rotação Tá Ou rotação Sol Tá bom? Movimento de Rotação E movimento De rotação Todos fizeram O nome De rotação E rotação Entre relação Pode Rotação Entre relação Mas no caso Aqui na ordem É triangulação E rotação Primeiro é o movimento De triangulação Depois de rotação Tá certo? Todos fizeram? Ia Oi Tá certo Aqui Explica de novo Por favor Peraí Eu vou botar Para visualizar Oi Iago Oi 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 O primeiro O primeiro Que Do Travação É Esse nome É o primeiro Desliga Desliga o microfone Foi eu que desliguei Agora Iago Porque eu não tava Conseguindo ouvir O meu colega No primeiro É É É É É É É O primeiro Desliga Esperaí Deixa eu explicar De novo Esperaí Esperaí O primeiro Tá falando Todo mundo Junto Eu não consigo Ouvir Desliga o microfone Senão eu não consigo Entender a dúvida De ninguém Oi Oi Júlia Ó Aqui Tinha falta De internet Aí Ficava da energia Caiu Foi Foi Mas já voltou Já voltou Pronto A gente tá na página Vinte e Vinte e Quatro Eu sei Que naquela hora Que o senhor Tá explicando Eu sei Ah Você já tava Né Deixa eu explicar De novo Aqui Quem tem colega Com dúvida O movimento Que a terra Faz em torno Do sol É o primeiro Desenho Tão vendo E tem um quadradinho Aqui embaixo Um retângulozinho Que é onde vocês Vão escrever Se esse movimento É rotação Ou de translação A gente já falou Esse primeiro movimento É o movimento De que gente? A terra em torno Do sol Qual é o movimento? Translação Translação Então nesse primeiro Retângulo A gente vai escrever Movimento de translação Ou só Translação E no segundo Espero terminar De explicar Por favor E no segundo Tem um movimento Que a terra Faz em torno De si mesma Que é o movimento De rotação Que é o que vocês Vão escrever Aqui embaixo Nesse outro retângulo Certo? Alguém ainda Tem dúvida? Eu tenho Não Não consegue o que? Não consegui entender Não Que tá cortando Tudo Tá cortando Vê Nesse primeiro desenho Que tem no teu livro Tem um movimento Que a terra Faz em torno Do sol Esse primeiro movimento A gente chama De movimento De teonulação Então Então Nesse retângulozinho Verde Embaixo Você vai escrever Movimento de translação Tem alguém com o microfone aberto E eu tô explicando E eu tô explicando pra colega Por favor Desliga Por favor Desliga o microfone E espera um minutinho Nesse primeiro desenho Eu tenho um movimento De teonulação Então Aqui embaixo Nesse retângulo verde Eu vou escrever Movimento de teonulação No segundo Eu tenho um movimento Que a terra Faz em torno De si mesma Então Aqui embaixo Eu vou escrever Movimento de rotação Certo? Nessa Linhazinha Que tem aqui embaixo Vocês estão vendo Que tem uma linha Embaixo Nessa linha A gente vai escrever Qual é Desses dois movimentos Que é responsável Pelo dia E pela noite É o movimento De rotação Ou de translação Me digam Por favor Qual é O movimento Que é responsável Pelo dia E pela noite O movimento Rotação O movimento De rotação Então Nessa linhazinha Que tem embaixo A gente vai escrever Que o movimento Responsável É o de rotação Vou colocar Para vocês Visualizarem aqui Espera aí Oi Pode dizer Ô tia Explica de novo A linha Embaixo Do negócio De translação E de rotação É para escrever o que? É para a gente escrever Qual é o movimento Responsável Pelo dia E pela noite Vocês me responderam Que é o movimento De rotação Então nessa linhazinha Eu vou dizer Que o movimento Responsável É o movimento De rotação É ele que é Responsável Pelo dia E pela noite Eu coloquei aí O manual Oi Ô tia Já pode botar No chat Tia Que aí Tá muito pequeno Tá muito pequeno Porque a terra Tem esse Tem esse Tia Oi Ela tem um barulho Espera aí Só um minuto Deixa eu só escrever No chat Movimento Tia Oi O que a gente vai fazer Com essa linha Para a gente escrever A gente vai dizer Que o movimento De rotação É responsável Pelo dia E pela noite Coloquei no chat Para algumas pessoas Que estavam pedindo Que não estavam conseguindo Visualizar Tá A senhora Que é o movimento De rotação Certo Tia Tia Não escreveu ainda não Tô escrevendo Certo Tô esperando Tia Tá fazendo barulho Tia Oi Oi O que ele tá me chamando Sou eu Oi Maria Por que a terra Fica mudando de posição Por que que ela fica mudando de posição É por causa de um atrito gravitacional Que tem lá no sistema solar Acreditam-se que é por causa da força do sol Que o sol emite alguma força Que faz com que os planetas se movimentem Tá Mas são todos que se movimentam Ou é só a terra Todos A força faz com que ele se movimenta Não só a terra Tá Os outros planetas também Porque o sol não vai atingir só a terra Tem outros planetas ao redor Então é essa força que ele emite De certa forma Lá no sistema solar Faz com que ocorra esse Essa rotação Tia Acabei Tia Tá no meu microfone Tia Tô bem Acabei Acabou Tia Tô bem Acabei Tia Tô bem Acabei Não dá pra ver Ó Tia Não dá pra ver mais não Porque quando Tá muitas mensagens aí Tá subindo aí Não dá pra ver Ai você sobe também Tia Vou colocar de novo Júlia Calma Vou colocar de novo Olha aí ó Chegou? Chegou Tia Pronto Tem algum problema no primeiro Se eu colocar móvel Tia Eu não sei que eu vou Terminando salinha Tem não Pode colocar Terminação e rotação Tá Pronto Todos concluíram Posso continuar? Sim Todo mundo desligou a câmera Foi? Eu não concluí Eu não concluí Tia Não concluí Tá bom Não concluí Tá bom Tô esperando É rapidinho Tá? Tem que ser rápido E onde que eu vou escrever Eu já acabei Tia Já acabou Eu já acabei Tia Ai que é Que eu preciso escrever Na linha Eu também Tia Tá no chat Flávio Coloquei no chat Ó Tem aqui O movimento de rotação É responsável Pelo dia e pela noite Por favor Parem de escrever no chat Por um momento Se não for dúvidas Pra que não fique subindo as mensagens E os colegas não consigam achar Tia Por que todo mundo tá saindo? Pronto Terminaram? Sim, tia Vamos lá então A gente vai agora Pra segunda questão Então tá? Não precisa ficar copiando Várias vezes não Tá bom Pedro Segunda questão Tem assim ó A sequência abaixo Representa A partir dos anos A partir do ano 2016 Um ano bissexto Pinte os anos bissextos A seguir De azul Pega o lápis de cor Azul Por favor Azul 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 Tem que ser de azul Que é o que tá pedindo na questão Tia Tia Peguei já Em quanto e quanto tempo Que ocorre o ano bissexto? Quem é que lembra? Quatro anos Quase quatro anos Certo? Quase quatro Quatro anos Tia 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 Tá mais fácil E depois de 2020 Vão se passar mais 4 anos Para ser o ano bissexto Vai ser em qual ano? 2024 Então a gente vai pintar 2020 e 2024 De azul A cada 4 anos A gente tem o ano bissexto É pra pintar onde? Na segunda questão A gente vai pintar os anos bissexto 2016 já está pintado Depois de 2016 2020 Foi o ano bissexto Foi ano passado Agora só em 2024 Então a gente vai pintar 2020 E 2024 Pronto tia Já pintei Tia pode esperar Novo pai ou em casa Júlia Pronto Pintar o ano de 2020 E 2024 Pronto tia já pintei Tia já pintei Tia Você vê Júlia Tá certo Tá Aqui caiu de novo Pintar de azul O ano de 2020 E de 2024 Certo Certo Tá Vamos lá Gente E acabei Acabou? Vamos Posso ver A gente pra terceira já Já acabei Posso ter a terceira gente? Posso ter a terceira questão? Sim Dá um legal com a mão pra ver Sim Tô esperando então Vai logo Rapidinho Vou só começar a ler Vê Tem dizendo assim No dia 15 de março Deste ano Pega no chat Ok Eu tô lendo Eu ainda não vou responder não Eu tô lendo No dia 15 de março Deste ano Ita vai fazer aniversário Como a gente já tá em dia 18 Ita já fez aniversário Na lei tem uma pergunta Foi ontem dia Foi ontem não Dia 15 Ontem foi dia 17 Foi ontem Dia 15 Foi segunda-feira Foi segunda-feira Tá Foi o aniversário de isso Vamos lá Tia 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 Cadê a senhora? Tia Débora Tia 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 Débora A tia caiu Tia A tia está conversando com alguém Tia Débora Tia Débora Deixa eu ver se eu acho Tia 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 resolver, minha gente. Achei. Achei. Não tô tirando o carregador. Vai pegar o carregador. E falando pelo computador. É o quê? Pronto, gente. Leite A agora. O aniversário de Ita foi dia 15 de março deste ano. Na Leite A pergunta assim. Para o seu aniversário seguinte, quantos dias ele terá que esperar? Poxa, minha mãe. Quantos dias Ita vai ter que esperar? Para o seu próximo aniversário. Um ano. Então, ele vai ter que esperar 365 dias ou 366 se fosse um ano bissexto. Tá? Deixa eu colocar pra vocês. Para o próximo aniversário de Ita, ele vai ter que esperar 365 dias ou 366 no caso de um ano bissexto. Tá bom? Tia, escreve aquele negócio no chat que... Oi, tá cortando. Eu não entendi. Tia, a senhora pode escrever aquele negócio no chat ou movimento da... Peraí, Júlia. Tá travando aqui. Eu acho que é a internet. Só um minutinho. A gente vai escrever no letra A? Fala de novo, Júlia. Isso é da letra A. A senhora pode escrever aqui, de novo, o movimento ou movimento de rotação. Tá aí no chat, Júlia. Nem subiu ainda. Tá no chat aí, ó. Você saiu e entrou de novo, foi? Ou não? Saiu porque que tinha Pronto, olha aí, ó. O movimento de rotação. Obrigada, Tia. Tem que ficar com a folha aberta? Obrigada, Tia. De nada. Será que pode colocar na... Correção. Tia, tia, se eu for colocar no chat. Tia? Oi, Tia. Ela tá conversando. Oi, Tia. Oi, Tia. Tá, Tia. Deixa eu só falar uma coisa aqui, rapidinho. Ok. Sempre quando eu coloco no chat, eu fico travando muito. Que espirra é doido? Pronto, Tia. Terminei. Terminei, Tia. Oi, Tia. Tia. Oi, gente. Desculpa. Pronto. Gente, não escreve muita coisa no chat, não. Porque eu tô colocando no chat. Se vocês ficarem colocando muita coisa, vai subindo as mensagens. Aí fica mais difícil pra vocês acharem, tá? Porque eu tô tirando e eu disse que eu receio e cinco dias não dá na cabeça. a esse calor. Faz a letra menor. Faz, Tia. Vamos lá, continuando. Na letra até tem assim, ó. Tia! 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 Oi, oi, oi. Ô, Tia! Escreve agora não. Tô escrevendo ainda. Tia, eu escrevi o aniversário de Ita. E depois mais o quê? O aniversário de Ita. Você escreveu o aniversário de Ita para o seu próximo aniversário. Deixa eu colocar de novo no chat. para. Mas, Tia, eu ainda tô escrevendo. Tia, eu tô falando a letra A de novo, porque tá subindo as mensagens. Tia, eu tô esperando. Tia, eu tô esperando. Tia, eu tô esperando. Eu tô esperando. Tia, eu acho. Ô, falei que é menor, tá? Tá. Tenta fazer com detalha, por favor. Ô, Tia! Não tá vendo no chat? Peraí que eu vou botar para visualizar no manual, então. Volta um minuto. Tia, eu tô esperando. Tia, eu tô esperando. Tem muita gente com o microfone ligado. Eu não tô conseguindo ouvir o colega. Por favor. Pedro, por favor. Não precisa confiar mais, não. Eu tô esperando vocês escreverem, tá? Agora tem que dar uma versinha. A senhora vai para a letra B e quando, Tia? Tô esperando. Não posso pular para não ficar ninguém acasado. Tia, tia. Tia, tia. Ó, Tia. Tia, agora eu não tô conseguindo ver, não. Não tá conseguindo ver nem no chat, nem na tela. Então, sai e entra de novo. E aí, eu coloco de novo no chat. Sai, aí entra de novo, tá? Pedro, por favor. Não precisa colocar de novo, não, no chat, não, tá? Oi? Tem mais alguém falando comigo? Não? Ok. Concluíram a letra Amar, deu tempo já. Dá uma pecinha, tá, gente? Tá terminando, Tia. Ok. Cadê, Emile Clara? Voltou? Tia! Tia! Oi? Qual vai ser a letra B? Eu ainda vou dizer, Flávio. A gente não fez ainda, não, tá? Espera só um pouquinho. Podemos? Terminei, Tia. Cadê, Emile Clara? Emile Clara voltou. Eu tô terminando, rapidinho. Tá. Emile Clara não voltou ainda, não? Terminei, Tia. Podemos agora, letra B? Sim, Tia. Não, Tia, não terminou ainda, não. Pronto. Mais um minutinho, tá, gente? 11h18. A gente inicia a letra B, senão não dá tempo. Terminei ainda, não, Tia. Pronto. Um minutinho pra concluir, tá? Pode faltar de novo, Tia, por causa que as pessoas ficam mandando muita mensagem. Pai, manda mensagem. É Valentina, Pedro. Pronto. Tá aí, Júlia, no cheque. Tá aí, Júlia. Terminei, Tia. Ok. Pronto. Deu tempo, tá? Vou começar a letra B. Se você não terminou a letra A ainda, vai terminando enquanto eu tô explicando, tá? Na letra B tem assim. Deixa eu compartilhar aqui. Essa esfera é igual ao tempo de rotação ou de translação da Terra. O tempo de 365 dias ou de 366 dias é igual ao tempo de rotação ou de translação? Translação, Tia. Movimento de translação, certo? Vou compartilhar a guia, tá? Aqui, ó. Esse tempo de espera equivale ao tempo de translação da Terra, que é o movimento de um ano. A Terra em torno de um ano. 375 dias. Deixa bem no meu lado. É só uma palavra. Coloquei o movimento de rotação, de translação. Pode só escrever movimento de translação, tá? Ou pode escrever a resposta que eu coloquei agora no shape, tá bom? Vamos lá, bem rapidinho. Consegue ver agora, Emily? Emily Clara? Eu acho que ela saiu, Tia. Não, ela tá aí, que eu tô vendo. Ela tá com a câmera ligada. Falta só o microfone. Tá conseguindo visualizar agora, Emily? Sim ou não? Pronto, Tia. Eu terminei. Pronto. Oi, Pedro. Tem um cachorro aí. De quem é esse cachorro? É de Pedro, é? Até o cachorro vai assistir a aula hoje com a gente, tá vendo? Vamos lá. Assim que terminarem a leite AB, aperta na mãozinha pra eu saber que vocês terminaram, tá? Fica melhor pra gente se organizar. Isso. Pronto, assim. Fica melhor pra gente se organizar. Vocês levantam a mãozinha quando terminar a leite AB também, tá? E aí a gente vai pra próxima questão, a quarta questão. Tia, tia, pai. Até que é página. Página 25. Tia, vai até qual página? Página 25, gente. Vai até a próxima página, tá? Página 25. O dia terminem, tia, isso aqui. Os dois. O dia vai até a página 25, é? É, Rian. Até a 25, tá? Hoje é só até a 25. Tia. Tia, na aula que vem. Ah, a gente vai começar outro conteúdo ou é o mesmo? Deixa eu olhar aqui. Feliz que seja outro, já. Foi João Guilherme que perguntou? Foi João. Tia. É, na semana que vem a gente já vai começar outro conteúdo, tá? Conhecendo o nosso planeta. A gente tá na página 25. A gente tá na página 24, mas vai até a página 25. Na próxima semana, inicia outro conteúdo. A gente já fez a página 25. Quem já é, quem é o pessoal da tarde? Já realizou essa atividade ontem com tia Cíntia. Vou explicar de novo. Certo, vou explicar de novo. Quem foi da tarde? Quem é da tarde? Teve essa aula ontem com tia Cíntia. Então, realizou essa atividade. Então, hoje vocês vão corrigir. E quem não fez, vai fazer agora. Quem é o pessoal da manhã? Só ia ter essa aula hoje presencial. Como a gente não tá presencial, tá tendo a aula hoje do mesmo jeito, tá certo? A partir da semana que vem, a aula de vocês vai ficar igual. Tá certo? Tô com tia Jane, não tô com tia Cíntia não. Porque antes não era, não começou igual. Começou, mas é porque o dia de aula de vocês são diferentes. Então, se o dia de aula da tarde é na quarta-feira e o da manhã é na quinta, primeiro a tarde faz a página e depois amanhã é que faz. Porque o dia de aula de vocês é diferente. Certo? Mas vocês estão no mesmo conteúdo. Hoje é na segunda-feira, tia. Vai ter aula de educação físico? Não sei, pode. Vai, Júlia. Vai ter aula de educação físico assim. Quarta questão. Mas tem um tempo. Bora? Bora? Quarta questão tem assim, ó. Associa as estações do ano com as épocas que elas ocorrem. Lembra que a gente leu algumas características onde dizia o tempo de cada estação, quais eram os meses? Vamos lá. A primavera ocorre em que meses? Quem é que lembra? Alguém lembra quais são os meses da primavera? Alguém lembra? Começa em setembro e termina em dezembro. Começa quando? Começa em setembro e termina em dezembro. Isso. Começa em setembro e termina em dezembro. A primavera começa em setembro e termina em dezembro. E o verão? O número um é em setembro e dezembro. Aqui, ó. Tia, o verão começa em dezembro e termina em junho? O verão começa em dezembro e termina em março. O verão começa em dezembro e vai até março. Depois do verão, de março a junho, qual é a estação que vem? Outono. Outono, tia. Outono. 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 Então, de março a junho é o número três. Que é o outono. E o inverno, que é de junho a setembro, tá? Vou colocar aqui a setembro certa. O número três é a ordem. Em março a junho. É o número três. Que é o outono. Deixa eu compartilhar. Tia, eu já tô na questão seis. Tia, escreve no chat. Vou escrever a ordem, tá? Tia, eu já tô na questão seis. Por favor, ninguém faz. Ninguém escreve depois de mim, porque senão vai sair da sequência, tá? Vai sair errado. Tia, eu já tô na questão seis. Tia, eu já tô na questão seis. Pronto. Ficou assim, ó. Três, um, quatro, dois. Certo? A primeira, de março a junho, é o outono. De setembro a dezembro, a primavera. Junho a setembro, o inverno. E de dezembro a março, o verão. Três, um, quatro, dois. Certo? Todos conseguiram? Posso ir pra página 25? Pra gente concluir as páginas de hoje. Sim, tia. Mas pode abaixar a mão? Não perguntei. Pode abaixar a mão, que já concluiu, tá? Tá bom. Tá bacana? Posso ir pra página 25? Concluíram a quarta questão. Deu tempo? Sim. Tô indo, tá? Sim, tia. Eu vou compartilhar na página 25. Quinta questão. Vamos lá. É a última página de hoje. E já são 11 e 27. Daqui a pouco acaba a aula da gente. Tem assim. Quinta questão. Entre as roupas a seguir, circule aquelas que geralmente são usadas durante o verão. Quais são as roupas que a gente utiliza durante o verão? A bota, o casaco, no verão, a camiseta, o biquinho, a camiseta, a camiseta, a camiseta, a camiseta, a camiseta, a camiseta, uma calça, a camiseta, o baiô, a camiseta, a camiseta, o baiô e o short. É o que a gente vai circular. Deixa eu compartilhar pra quem está com dúvida, tá? São as roupas que a gente geralmente utiliza no verão, tá? Tá assim, ó? Já assiste, tia. Ô, tia, o que é dito, tia, de baixo eu não sei não. A gente vai fazer agora, vamos fazer juntos. É, tia. Pronto. Posso ir pro sexto já, né? Todo mundo já circulou. Acredito que sim. Tem assim, ó. Pense e responda. Vamos lá. Dois anos se passaram. Dois anos passaram-se. Quantas voltas a Terra deu em torno do Sol? Duas voltas. Duas voltas. Porque cada volta Duas voltas. É 365 dias ou 366 para ano bissexto. Então, se dois anos se passaram, a Terra deu duas voltas em torno do Sol. Mas como é o nome desse movimento que a Terra dá em torno do Sol, minha gente? translação. Translação, tia. É translação. Translação. Na letra A, a gente vai... Calma. Tá travando muito. Tá o quê? Tá travando muito. Eu não tô conseguindo me escutar não. Tá travando. Ou você tá acompanhando a sexta questão? Sim? Então, vamos lá. Na letra A, tá perguntando. Tá dizendo que passou já dois anos. Se passaram dois anos, tá? Então, quantas voltas a Terra deu em torno do Sol? Se uma volta é um ano... Tá travando muito. Oi? Duas voltas. Tá travando ainda, é, gente? Um pouquinho, tia. Tá travando um pouquinho. É até normal. Coloca na corrente. Tá travando pra outro não, né? Peraí. Vou tentar. Vou falar devagar. Porque qualquer coisa não dá pra se perder. se uma volta... Não tá travando não. Certo. Pra quem não tá travando, ok. Mas tem alguns colegas que tá travando. Se uma volta é 365 dias, quando eu digo que passaram-se dois anos, a Terra deu em volta do Sol duas voltas. A Terra passou pelo Sol duas vezes. Então, ela deu duas voltas, certo? E qual é o nome desse movimento? Movimento de translação. Translação. Então, na letra A, a gente vai escrever que a Terra deu duas voltas em torno do Sol e que esse movimento é o movimento de translação. Vou colocar no chat e vou botar pra compartilhar aqui, tá? A Terra deu duas voltas em torno do Sol e esse é o movimento de translação. Vamos lá. vou colocar no chat, mas também coloquei aí pra visualizar, tá? Ok. Ele falou em Rebuto também, se vai sumir. É. Não copia muito no chat. Deixa pra mandar mensagem, só se for em caso de tirar dúvida. Tá? Qualquer coisa, pode abrir o microfone. Porque se não fica sumindo as mensagens, vocês não conseguem visualizar a resposta. Acabei. Acabou? Tia, eu levantei a mão porque eu terminei, tá? Acerto. Tia, como é que levanta a mão? Tem uma mãozinha aí do lado, ó. E escrito levantar a mão, aí tu aperta e levanta a mão. É do lado do negócio do microfone. Ah, tá. Agora sim, Vi. Obrigada. Pronto. Vamos lá. Deixa eu ver quantos concluíram a lei P.A. Vai levantando a mão se você concluiu a lei P.A, tá? Que aí eu vou que a lei P.A, B. Pronto. Pronto. Vamos lá. Leite A.B. agora, tá? Vou começar a ler a lei P.A.B. Tia, ainda tô copiando. Dá uma pecinha, então. Tô esperando. Tá. Tá. Ó, Tia, já tá na hora de largar, é? Falta um sete minutos. Já é onze e trinta e seis. Pode ir, Tia. Oi, oi. Pode ir, Tia. Posso? Vou ler a letra B agora, tá? Pra gente pensar... Ainda não, Tia. Ainda não. Eu tô só lendo, Júlia. Eu tô só lendo. Calma. Uma semana... Tia, todo mundo tá tirando meu áudio. Para de ficar tirando o áudio do colega, gente. Já falei. Uma semana tem sete dias. Quantas voltas a Terra dá em torno de si mesma nesse período? Quanto tempo a Terra leva pra dar uma volta em torno de si mesma? Um ano. Um ano, um ano. A Terra dando a volta em si mesma, gente. 24 anos. 24 horas. 24 horas. Ou seja, um dia. Se se passaram sete dias da semana, quantas voltas a Terra deu? Sete voltas. Sete, sete. Sete voltas. Qual é o nome desse movimento? Rotação. Rotação. Movimento de rotação. Tá certo. É o movimento de rotação. A Terra dá sete voltas em torno de si mesma. E esse é o movimento de rotação. Tá certo? Coloquei pra visualizar. Vou colocar no chá. Coloquei no chá. Coloquei no chá. Não, a pressão tá baixando. Calma, gente. Coloquei no chá. É isso. Tá no chá. E também tá aqui, ó. Tô espelhando pra vocês, pra vocês conseguirem visualizar também, tá? Já terminei tudo. Terminou. Lembrando a atividade de casa, manual do aluno, página 22 e 23. E o caderno de atividade, página 8 e página 7. Vou colocar aí no chat, que pode ser que alguém que te ouviu depois. no microfone de novo. Para, João Guilherme, ele tem o microfone dos colegas. Atividade de casa, coloquei de novo no chat, tá? Hoje foi até a página 25. Semana que vem, a gente já inicia outro assunto. Então, vou finalizar. Vou explicar a tarefa de casa no caderno de atividades. Posso. Vou colocar, deixa eu colocar logo aqui, tá? A minha atividade de casa já tá feita. Vou colocar aqui, ciências. Página. 8 e página 9. Deixa eu colocar pra vocês. Caderno de atividade. É a continuação de os movimentos da terra e o início de as estações do ano, tá? Página 8 e página 9. Deixa eu colocar pra visualizar. Pode fechar o livro. Pode. Eu vou só explicar de casa agora, tá? Quem terminou pode. Aqui, ó. Página 8. Eu coloquei aí pra vocês visualizarem. Na página 8, eu tenho assim. Faça uma pesquisa sobre as perguntas típicas do outono e desenhe duas delas. Oi? Ô, Tia. Volta no manual do aluno. Volta no manual do aluno que eu ainda tô lá escrevendo. Tô fazendo ainda. Deixa eu saber. Deixa só... A internet caiu também. Terminei, Tia. Então, eu vou explicar a atividade de casa de vocês sem mostrar, tá? Sem compartilhar. Eu vou só explicar... Tia, já pode guardar o manual? Pode. Se terminou, pode guardar. Vou explicar a tarefa de casa rapidinho, tá? Na página 8, questão 6, tem assim. Faça uma pesquisa sobre as frutas típicas do outono e desenhe duas delas no espaço abaixo, certo? Vocês vão desenhar duas frutas que são típicas do outono e vão escrever o nome delas também pra eu saber qual é. Na sétima questão, tem assim. Então, pode guardar. Pode. Quem terminou, pode guardar. Tô só explicando a tarefa de casa. Então, andou pesquisando e descobriu que as datas de início e término das estações do ano são diferentes entre os países. Na internet, ele conseguiu encontrar os meses em que ocorrem as estações nos Estados Unidos e montou um quadro pra compará-las com as datas do Brasil. Então, ele pesquisou lá quando é que inicia as estações do ano nos Estados Unidos e comparou com o Brasil. Então, na letra B, vai perguntar o que você observou. Você vai olhar a tabelinha e você vai escrever o que é que você observou e depois você vai escrever na letra B assim. O inverno dos Estados Unidos é igual ao inverno brasileiro. Você vai olhar na tabelinha. O tempo que a estação do inverno começa lá é igual ao que começa aqui? Sim ou não? Se for igual, você vai explicar que é igual. Se não for, você vai explicar o porquê que não é. Tá? Aí, na página 9, tem assim. Ajude a Massaro a entender a imagem que recebeu em seu tablet marcando um X nas frases corretas. Tem uma imagem na oitava questão. Aí, vocês vão olhar essa imagem e vão me responder. O eixo da Terra é visível do espaço? Aí, se sim, você marca um X. Se não, não marca um X. Tem outra opção. Nesta figura, é possível ver a inclinação da Terra e seu eixo imaginário. As estações do ano acontecem pelo movimento de transvação no planeta e por causa dessa inclinação. Se essa resposta estiver correta, marca um X. Se não tiver, não marca, tá? E a outra opção... Tia! Oi? Tira? Tia, qual é a página? Tá aqui no chat. Você tá conseguindo ver o chat? Cadê de atividade? Aqui no chat, 22 e 23 do manual de alunos do caderno de atividade, 18 e 9. E já deu 11 e 40. Deu, mas eu tô terminando de explicar a tarefa de casa, tá? Rapidinho. Tá. Termina de explicar. E na última opção, tem assim, ó. A inclinação da Terra faz com que os raios do Sol atinjam em diferentes intensidades e lugares, resultando, por exemplo, no verão, que é a estação mais quente do ano. se for verdade, você marca um X, se for mentira, não marca. Nona questão, tem assim, a tarefa de Anitta é completar as frases... Quem tá cantando? Tem gente cantando aí, hein? Tá, vamos lá. Vamos deixar pra cantar em outro momento, gente. Eu sei que é, eu sei que é. Nona questão, a tarefa de Anitta é completar as frases com as palavras do quadro abaixo. Aí tem verão, outono, chuvoso, inverno e primavera. Vocês vão ler as frases e completar com essas palavras, tá? E a décima e última questão da tarefa de casa do caderno de atividade é assim. Circule de azul na atividade anterior o nome da estação do ano em que começa no mês de março. A estação do ano que começa no mês de março. Aí vocês vão circular de azul. De amarelo o nome da estação que se inicia em dezembro. Então, de azul vocês vão circular a estação que começa em março e de amarelo a estação que começa em dezembro, certo? Aí é a página 8 e 9 do caderno, do manual, do caderno de atividades. Desculpa. Certo. Pronto. Vou encerrar a reação aqui. Quem já contou... Quem já contou...